Quantos sonhos se perderam com o tempo Quantas palavras são jogadas ao vento Não dá coragem pra ver as coisas como devem ser Nem tudo o que eu quero é Aquilo que você sonha pra mim Mesmo que eu não possa entender Vai ser melhor no fim Só você sabe o que é melhor pra mim E eu não posso duvidar que assim Hoje eu vivo mais feliz Só você sabe o que é melhor pra mim E eu não posso duvidar que assim Hoje eu vivo mais feliz Quantos sonhos se perderam com o tempo Quantas palavras são jogadas ao vento Não dá coragem pra ver as coisas como devem ser Nem tudo o que eu quero é Aquilo que você sonha pra mim Mesmo que eu não possa entender Vai ser melhor no fim Só você sabe o que é melhor pra mim E eu não posso duvidar que assim Hoje eu vivo mais feliz Só você sabe o que é melhor pra mim E eu não posso duvidar que assim Hoje eu vivo mais feliz E eu não posso duvidar que assim